A Polícia Civil, em cumprimento de mandatos, fez várias diligências e numa delas prendeu um rapaz com drogas e objetos de produtos ilícitos. Estou aqui com o Policial Civil Marcelo. Marcelo, como que foi essa ocorrência? Como que vocês conseguiram chegar até essa pessoa aí? Primeiramente, nós recebemos uma denúncia na qual apontava que um indivíduo comercializava entorpecente aproveitando da circunstância de ele morar num sobrado. Então, de cima do sobrado, ele servia os usuários sem ter contato. O usuário jogava o dinheiro pra cima e ele jogava a droga pra baixo. Com essa denúncia, nós realizamos por vários dias, em horários diferentes, campana no local, utilizando veículos descaracterizados. Constatando realmente que a tal denúncia procedia. O indivíduo foi visto várias vezes jogando algo que aparentava ser entorpecente, enquanto pessoa jogava pra cima algo parecido com o dinheiro. Então, diante dos fatos, nós realizamos um relatório solicitando um mandado de busca naquela residência, tendo em vista que a entrada nela era difícil, sem, por exemplo, arrombar um portão, tendo em vista que era um sobrado totalmente fechado e somente arrombando o portão mesmo ou mediante escalada. Solicitado esse mandado foi autorizado pelo juiz competente e, na data de hoje, nós cumprimos esse mandado, sendo localizado no interior da residência 150 reais em dinheiro trocado, diversas porções de maconha e objetos de procedência duvidosa, como toca-CDs, máquinas fotográficas, celulares e diversos documentos de veículo, os quais o indivíduo não soube explicar a procedência. E ele já possuía passagem pelo artigo de tráfico ou algum outro artigo? Ele já, quando menor, possuía passagens por tráfico e receptação. E agora foi autuado por tráfico de drogas, foi recolhido, preso em flagrante. E esse material que foi pego com ele, ele disse se ele trocava pelas drogas? Ele não soube explicar, alegou que eram coisas do pai dele, o qual também se encontra preso por receptação de veículo. Ele alegou que eram coisas do pai dele e que ele não sabe de onde veio. E ele vai ficar preso em flagrante aí pelo tráfico de drogas? Ele já está preso, vai para o CDP e vai aguardar aí a disposição da justiça, a audiência de julgamento dele. Quem participou da ocorrência? Os policiais civis Marcelo, Celso, Bitu, Ivan, Miki e Terra, em operação pela seccional de polícia de Piracicaba. O que é 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 Vamos lá.